Hadamonks Lost Canvas foi lançado oficialmente aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês o desempenho que eu encontrei em gameplays do nosso Hadamonks Lost Canvas. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan Seiya Awakening. Reforço que se você quiser conferir a atualização e os meus tiros que eu tentei a sorte aí no Hadamonks Lost Canvas, confere o vídeo anterior. Eu gastando minhas gemas e também apresentando os eventos que chegaram junto com a atualização do Hadamonks no servidor chinês. E caso você não tenha visto o que eu achei ao jogar com o Hadamonks, eu vou deixar também o vídeo apresentando como é as mecânicas dele. Caso você tenha alguma dúvida, eu gostaria de saber mais sobre a minha opinião. Dá uma acordada lá que agora eu vou dar a minha opinião referente ao Hadamonks aqui no servidor chinês. A galera só usou a skin dele também, que é uma skin que eu acho particularmente bem bonita. Então vamos conferir aqui algumas gameplays e vamos comentar do seu desempenho. E no final do vídeo eu vou dar o meu veredito do que eu vi aqui nos duelos galácticos comparado à minha expectativa que eu estava tendo com ele do teste dos duelos sagrados também. Então vamos para a primeira play aqui do Hadamonks Lost Canvas com a skin. Ele também vai jogar por último, ele é a personagem mais lenta e por isso muitos jogadores optam por Quimera, já que ele ganha duplo turno também. Quimera é muito bom para quem ganha múltiplos turnos. Então beleza, começando aqui a build do cara, uma build que tem ali o Oneiro ou o Sextapuro e para potencializar o dano tem um Tarnatus com CR. Então isso ali, né? Tarnatus cheira brilho de qualquer da peça hoje do game. Então o que você não vê no time de baixo e no time de cima, talvez porque foi banido. O Martemis pode ter sido banido aqui, por exemplo. Como a gente não consegue ver quem que são os banimentos, então a gente tem que especular quais que nenhum dos dois estão utilizando, tá? Então beleza, atacou ali. O Hadamonks está com duas camadas, lembrando que toda vez que alguém atacar, ele ganha duas camadas agora. Atena também, o segundo ataque dela, mesmo bufando algum aliado, é considerado ataque no game. Então buffa ele com a Atena. Então o Tarnatus só tem a opção de ataque, então, né? Que é da hora. Aí já vai por a vida quase todo o Tarnatus ali, ó. Olha só, o Tarnatus é muito roubado, cara. Sem conta do Tarnatus. Deu ali oito, então ele já pode dar um ataque básico e ganhar uma nova ação. Ganhou uma nova ação, já ganhou o stack ali. E olha o tanto que ele vai curar de vida também, ó. Já usou o skill dele, né? Dois, ó. Só que infelizmente aqui, o inimigo tem um Shun M&M. E Shun M&M é muito counter de... De... Como é que fala? Do nosso Hadamonks. Incomoda bastante o Shun M&M. Porque como é multi-hix e tal, Fazendo as coisas que vê o Aphrodite, o Hadamonks clássico. Então o Shun M&M é um bom parceiro, mas é um bom banimento pra ser usado também, tá? Meio que o Shun... Pelo menos o Hadamon poder ganhar esses duplo turnos, Ele não fica tão necessitado do Shun. Então, é uma... Se você quer ver ele brilhar, seria uma boa opção. Aí tá Natus ganhando sozinho, né? Com seus minions de ataque. Então o Shuro ali também... O Shuro causando bastante dano com os seus coca-ataques. Aqui ele já tá com... Com 20 camadas de resistência a dano. Isso aí é muito bom. E ele tá com 12 camadas agora. Então ele não tá com o dano máximo dele, né? Que seria aí os 20. Pra ele dar ali 12 ataques, né? Mas pelo menos ele com 20 camadas do sangue divino, ele já ganha 4 hits extra. Ou assim, cara. Ele causou bastante dano, mas tem um Shiryu ali. E aí ele conseguiu... Shiryu não, o Kano, né? Ele conseguiu eliminar o Kano. Tirar a cura do Shun que tava, né? Nos inimigos, se não me engano, tinha alguns resíduos de cura. Executou ali o Shiryu. Ficou bem desprotegido mesmo o nosso adversário. Focou ali no Tanatos. E ainda foi pra Natano, mas é duplo Kano, né, cara? Duplo Kano é foda. E não adianta o Revive dele com o Kano, é bem paga. Ele vai reviver, mas vai levar mais um hit ainda. Dois, né, no caso. E aí ele faleceram, né? Infelizmente. E aqui o dano dele também não foi grandes coisas. Porque, né, como eu disse, tem um Tanatos aqui. 50% do dano. Então ele não brilhou tanto, assim, nessa build. Mas tem luta que ele vai brilhar e vamos pra próxima. Então a nossa próxima luta aqui. Ele já tá com o build de Sasha, que é muito bom. Sasha com ele. É um dos combos bem da hora. Então o inimigo tenta atacar ele. Já ativa ali 5 pontos de sangue divino. Então aumenta o dano e a defesa dele. Então é bem gostosinho mesmo ele com a Sasha. Ela atacou ali. Não sei por que o inimigo atacou ele. Ela já ativou os bônus tudo no contra-ataque. Achei que foi vacilo. O de baixo jogou muito mal nessa play. Aí deu pro Redamank brilhar um pouquinho mais. Porque até mesmo... Aqui deve ter banido o Tanatos, obviamente. Né? E deve ter banido o Shura divino. Então tá vendo? Quando você vai banindo os meta... Aí apareceu um Sukiyo, né? Um Sukiyo que nem um personagem parece tanto assim. Ele já deu um ataque aqui, ó. E já eliminou a Marechal. Causou um dano aqui na... Serafina. Esse aqui deve tá com speed. Porque ele passou do Shiryu. Olha o dano que ele causou já na roda da 1, cara. Foi um dano bem da hora mesmo. Tô continuando ali, ó. Ele já deu o ataque com a Sasha agora, né? Então... Toda vez que a Sasha atacar, ele vai atacar junto. Isso beneficia demais dele... Usar sua skill 2 com alto dano. Lembrando que ele tiver... Flix Sangue Divinos e 12 camadas de Vigilância. Ele já vai dar o hit dele no máximo. Então é o dano máximo que ele vai causar, sim... De hits, né? Mas ele pode aumentar ainda mais o dano dele... Com 20 de Vigilância. Aqui ele não tá com a Vigilância no máximo. Aqui uma curiosidade, né? O Shion, ele bloqueia do Pluturno. Mas o dele não é cancelado. Isso aí é bem legal. Ele deu dois ataques básicos aqui. Dois não, né? Ele deu um contra-ataque e depois ele deu o ataque básico. E depois deu o seu skill 2. Olha como ele tá tancando o dano do Sukiyo. Ele tem a redução do dano da Sasha e do... Um pouquinho da Seraphina. Mas ele reduziu bastante o dano. Que ele tá com o Sangue Divino no máximo. Tornando ele um personagem de DPS até... Com uma sobrevivência legal. Então esse aí, ó. Foi 42%, mas ele não tinha muitos atacantes no time. Pra... Né? Disputar. Então ficou assim. Ele causou mais dano que o Sangue Sapuri, né? Que é um dos DPS aí principais. E vamos pra última luta nesse vídeo. Aproveita esse momento pra deixar aquela moral com o seu like. Pô. A sua inscrição. E se possível compartilhar. É... Sobre o Radamantes, né? Os comentários aqui pra vocês hyparem ou não. Né? Esquiparem ele mais feliz. Ou ficarem hypados pra montar as builds com ele. Novamente. O inimigo tem um Shun MM. Como eu disse pra vocês. Incomoda bastante. Aqui. Vimos que o Thanatos tá. O Kanon tá. Então é quase certo que pode ter sido banido o Shura Divino. Novamente. Beleza? Que eu não vejo o porquê de não usar o Shura também. Artemis deve ser uma das banidas também. Ainda tem mais fato pra gente chutar, né? É muito personagem pra gente chutar. Mesmo com o Thanatos aqui em cima. Esse Radamante vai dar uma melhorada também. Tem que esconder o Radamante por causa do Thanatos. Beleza? Porque senão toda rodada vai estourar o olho no Radamante. Então complica bastante isso. Tá. Primeiro poder final. O legal aqui que pra quem não sabe. O Thanatos bloqueia o Cosmo Lendário, né? Ele desbloqueia o Cosmo Lendário. Você pode dar um ataque de primeira. Ele está de víbora, tá vendo? E depois você ativa a skill 2 dele, né? Você não vai ativar o bônus de dama. Que é a víbora ou a quimera. Que é o que eles estão utilizando aqui no... Como é que fala? No Radamante. Então os dois Thanatos... Os dois estão de ICR, né? Tem dois olhos em cada time. Mas aqui é o Hankeleidaro, né? Então... É quase certo que iria aparecer também. Então foi ali a Saori. Já dando uma vitória. Mesmo ali essa luta é bem longa, tá? Deu aquele revive. Tá na... O... Aqui tá com 19. Olha só. Os ataques e assistência de... Da... Da Sasha conta pro... Como é que fala? Pro Radamante. Isso é muito roubado. Ele fica com 20 camadas muito fácil mesmo. Com a build de Sasha. Desde que tenha assistência com a Sasha aí, tá? Então aí o primeiro ataque do... Da skill 2 dele. Se você usar na ação 1. Ele vai dar... Todos os ricks, né? Possíveis com aumento de dano no máximo. Que é 60%. Mas eu não sei se ele vai usar por causa do debuff do Thanatos. Ele usou, ó. Aí ele não causou muito dano. Ele tá curando aqui... 4 mil que ele curou. Com o ataque básico dele. O ataque básico dele não tá causando muito dano. Teve aquele tanto de buff. Mas tem alguma coisa escrita. Que é a dúvida errada. No Google. Que... Eu quero ver como que vai ficar na versão PTBR. Porque parece que... Era pra cada camada. Mas parece que ele sempre causa pouco dano. Então ali. Tancou a Sasha. Olha lá. Ele vai jogar de novo com 20 camadas. Ah, foi o Kano ali. Tentar eliminar a Seraphina. Foi quase. Não conseguiu. Agora o Tainan se elimina a Seraphina. Só que revive. Parece que o Tainan sempre tá causando dano, né? É porque... É porque... Tem a Persephone em cima, tá? É... A Persephone incomoda muito o Tainan. O ataque... Tá vendo que mesmo com o Vibora, ele tá jogando por último. Então... Isso aqui desmotiva. Aí, de novo. Ele... Escondeu o Manigold. O legal do Hada que ele ataca quem tá invisível, né? Então meio que... Que isso é um diferencial dele. É um ataque básico pra ativar o Vibora. Só que aí o Shun, tá vendo? O Shun comoda demais ele, velho. É muito foda o Hada com o Shun. Aí o Shun fica reativando a cura. É igual o Tainan causando 5 hits ali, ó. Só curou o Tainan do inimigo. Só que agora o Shun do inimigo foi embora. Mas ele ainda tá com a cura nessa rodada 4, tá? Vai a Seraphina. Tenta congelar. Congelou, mas vai descongelar aqui o Tainan. Beleza, ele ainda tem um revive, tá? O Hada Manx aqui, ó. Olha lá, ele vai usar o revive. E já vai... E faleceu, não sei porquê. Mas ele estourou ali. Mas aí o outro de cima acho que vai falecer aqui, né? Então, vendo aqui os resultados do Hada Manx. Ele causou aqui 9%. O que que eu achei dele? Ele ainda não supera o Shun, não supera o Tainan, não supera o Kano. Talvez o Alone, né? Mas se você já tiver o Alone, eu acho que rola até de esquipar. Se você quiser economizar para o próximo S, quando for anunciado. Ou SS e EX, que vai lançar daqui dois meses também. Ele não tá ruim, né? Aparentemente ele não tá ruim, mas tem pouca adesão dele. Eu só consegui encontrar no servidor... Em dois servidores, que eu tenho aqui o 1 e o 57. No servidor 1, eu achei uma gameplay dele horrível. O cara não fez uma build sem energia para o Hada. Ele só usava ataque básico. E o dano estava bem flop. E teve essas três lutas aqui no meu servidor mesmo. Ele não tá com desempenho legal. O Shun, tá incomodando bastante. Eu acho que ele vai precisar de uns banimentos estratégicos. E tipo, banir um Tanatos, banir um Shun. Seria umas boas opções aí. Eu não achei ele ruim, mas infelizmente... É muito difícil a gente ter o banimento de Kano, Shura e Tanatos. Numa única luta. Mas se banir esses três, aí sim ele ficaria viável. Porque teria a Lone, Sukiô e o Radamante. Para você montar builds aí. Como os principais DPS, você escolheria aí dois ou um, né? Que ainda temos outros suportes que podem ser utilizados como DPS. Igual ao Money Gold, como ao Neuros. No geral, eu achei ele mais ou menos. Não achei ele ruim, igual foi o Asmita. Ou pouco oportuno, igual ao Ayoros. Ayoros não é um personagem ruim. É um personagem que usa poucas comps. Eu acho que ele é um personagem mais ou menos. Ele infelizmente não está superando aos DPS que temos atualmente. Ele ficaria ali numa Tier 2, numa vibe de Orfeu, Milo Divino. Mais ou menos. É um personagem que dá para jogar sem. Mas que dá para se divertir jogando. É o caso do Radamantes. Esse aí então, por enquanto, foi as minhas primeiras impressões. Avaliando essas gameplays que eu vi dele aqui. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam. Vocês curtiram ou não curtiram? Infelizmente, tinha Thanatos com ele aqui. E Thanatos tira o brilho de qualquer DPS do game. Isso ofusca a apresentação dele. Então você tem que desligar um pouquinho do que o Thanatos está fazendo. Para ver o que o Radamantes está tentando fazer. Infelizmente, o Shun está incomodando muito ele. Vocês viram que na primeira e terceira play que tinha o Shun. O Shun estava tentando vários ricos dele. Agora, na segunda play que não tinha o Shun. Vocês viram que ele deu kill, se não me engano, na primeira rodada. E isso é para poucos. Está aqui na primeira rodada com um de energia. Mas é isso, galera. Gostaria de saber mais aí de vocês. Do que vocês acharam. E a gente se vê então no próximo vídeo. Não esqueça de conferir o vídeo de Sumos. E eu jogando com ele o que eu achei dele também. Eu dou outras dicas, outros argumentos e outros positivos e negativos sobre ele. No meu vídeo, jogando com ele. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Bom final de semana. Fui.